Oi, você tá no treino mundial, confere a gente. Tá, confere tudo. Oi. Oi. E aí, pessoal? O pessoal tá começando a entrar aí. Hoje a gente tem uma live super legal. Hoje a gente tem uma live compartilhada com uma convidada. Muito legal. A gente vê como funciona os nossos serviços, nossa assessoria, como que a gente faz, né? Tudo. Então vai ser muito interessante. Vou fazer um bate-papo. Ah! Ei, Bia! Nossa, gente, que saudade, né? Quando eu te vejo, parece que eu tô mais perto, você acredita? Então, a gente fala bastante por telefone, mas pessoalmente, né? Desde antes da pandemia, você tava pra vir. Você tava pra vir no dia, não foi? Foi. Você ia vir no dia que fechou. 8 de março, exatamente no dia. Então, porque a gente ia ter transporte no dia. E aí, você ia até falar com você, vamos lá, né? Fazer o embarque e tal do pessoal. E aí, peraí, deixa eu me enquadrar aqui, porque... Isso. Aí, pronto. Eu também precisei. Gente, mas aqui é tão diferente, né? Eu tô falando assim, a gente fazer uma live, assim, é como se eu tivesse aí, batendo papo. É, mas é maravilhoso. É maravilhoso, tô muito feliz. Tô muito feliz. Minha primeira live, mas eu tô muito feliz de participar. Porque é importante, né? Pra passar pro pessoal atualizar também. Você tem visto, eu tenho feito alguns stories pra Loja de Vitória, né? A gente tem feito pra poder atualizar o pessoal, porque a gente entende essa ansiedade de todo mundo, né? Volta, não volta, o que a gente faz, o que a gente não faz, em qual momento que tá. Então, é importante pra gente bater esse bate-papo aí, né? Fazer esse bate-papo pro pessoal entender de uma vez e saber que a gente tá aí, né? Isso mesmo. Tomando conta de tudo pra eles. Eu tô amando seus stories. Ah, que bom. Eu tô olhando, passa a um cara. Prendi com você. Você que me fez, você que me deu coragem, né? Pra fazer. Eu que te inspirei, então, pronto. Então, se eu toquei alguém, é o que vale. Ué, claro, mas numa hora dessas, acho que a gente tem que inovar, né, Bia? A gente tem que usar do que a tecnologia tá dando aí, beneficiando a gente. A gente tem que usar isso daí, né? A gente já trabalha com tecnologia, né? Nosso trabalho é todo online mesmo, já é. Então, assim, isso eu acho que tá facilitando e mostrando pro pessoal que a gente consegue trabalhar com a mesma qualidade dessa forma, né? Isso mesmo. Então, nesse primeiro minutinho aqui, eu vou primeiro, né? Eu vou me apresentar, apesar de... A gente já praticamente me conhece, né? Mas, de qualquer forma, né? Não dispenso pra apresentar a tal, não. Eu sou a Bia, né? Eu sou CEO da Mundial Vistas. Eu sou a fundadora da Mundial Vistas, né? No Brasil. A gente começou aqui com a Matriz, em Belo Horizonte, né, Raquel? A Raquel é nossa responsável, gente. Ela aqui é a responsável. A Raquel sou eu, na loja de Vitória. Que responsabilidade, hein, Bia? É isso. Que responsabilidade. A Raquel é nossa responsável pela unidade de Vitória. Né? A Raquel tem um super know-how também nesse segmento. Há muitos anos com a gente. Há muitos anos antes, ela também já trabalhava com isso. Ela vai contar um pouquinho pra vocês. Ela vai se apresentar. Mas antes disso, eu só queria deixar claro aqui, né? Hoje a gente tá fazendo uma live compartilhada com a Mundial de Vitória, no IG de Vitória. Mas depois ela fica gravada pra todo mundo. Vai estar no IG de Vitória disponível e na Mundial também, no oficial do Mundial Vistas. Tem uma coisa muito legal que eu vou fazer hoje. Quem tá entrando aí vai aproveitar, vai começar a divulgar, convidar todo mundo pra assistir essa live de hoje. Porque vai ser um assunto muito bom. A gente vai falar sobre novos serviços, como que a gente presta, o que que acontece, como que a gente faz. Pra vocês entenderem o que é uma assessoria, né? Desse segmento. Então é o seguinte. Um spoilerzinho aqui, ó. Hoje nós vamos sortear uma assessoria gratuita. Nós vamos sortear uma assessoria de visto. Pode ser pra qualquer tipo de visto. A nossa taxa de assessoria, ela varia de 275 a 450 reais. Vai depender do visto que essa pessoa vai querer tirar. Eu convido a vocês a pegar esse aviãozinho aí que tem na parte inferior do seu Instagram, de onde você tá assistindo. E convidar bastante amigos. Isso mesmo, Raquel. Convidar bastante amigos pra participar. Porque se a gente bater 50 ou 20, 50, a gente já tá com 19, agora tá com 17. Mas se a gente tiver 50 ou 20 hoje, quem participou vai poder participar do sorteio pra live. Como que vai ser? Logo que a gente acabar, ó, pra live, o sorteio da assessoria. Logo que a gente acabar a live, né, eu vou fazer um post a respeito disso. E todas aquelas pessoas que comentarem embaixo do post, eu quero, né, eu quero uma assessoria, eu quero. Essas pessoas vão participar do sorteio, né? Tem um aplicativo que faz o sorteio. Aí hoje, 10 horas da noite, eu faço o sorteio e publico o resultado. Vamos ver quem vai ser o ganhador? E aí... Maravilha. Vou lê, tá? Assessoria. A distância, por call, né? Videoconferência, não sei quem que vai ganhar. Ou, se quiser, na loja de Belo Horizonte, vem até a mim, a assessoria vai ser dada por mim. Se for uma pessoa de Vitória, que gostaria de fazer uma assessoria em Vitória, a assessoria será dada pela Raquel. Então, vamos lá. Raquelzinha, hoje, você que manda. Eu que mando. Depois você vai começar a conduzir e a gente vai bater no papo. Tá. Então, primeiro eu vou me apresentar, né? A Bia já falou um pouco. Meu nome é Raquel. E coube a mim, né? Cuidar, com muito carinho, da Mundial de Vitória. Né? Agradeço, Bia, a confiança. Muito, você não sabe o quanto. E eu já trabalho nessa parte de visto, já vai fazer oito anos. Né? E na Mundial eu tô agora, em junho, completou três anos. Né? Então, já tô nessa área já há bastante tempo. Já tenho muito conhecimento. Já passei por várias coisas. Já passei por várias mudanças. A gente tá passando por mais uma delas. Né? Então, acho importante a gente falar, principalmente pro seu público aí de Belo Horizonte, a forma com que Vitória trabalha. Porque é a forma que vocês vão começar a trabalhar agora. Né? Que é esse... Porque vai encerrar o CASB, né? Em Belo Horizonte, então... Um parênteses rapidinho, Raquel. Ótimo. O que que acontece, gente? Belo Horizonte, o último centro de atendimentos, né? Do Consulado Americano, ele vai encerrar as atividades dia 14 de setembro. Lembrando que ele está fechado ainda, né? Esse mês ele continua fechado aqui em Belo Horizonte o mês inteiro. Então, assim, eu acho que se abrir em setembro, o pequeno período que ele vai abrir, deve ser pra devolver documentos e tal. Acho que ele nem vai receber. Eu não sei como que vai ser, mas porque as atividades vão se encerrar. E aí, como em Vitória não tem centro de atendimentos e a gente faz um trabalho bem similar, né? O que é feito em BH. Porque as transições, tanto de Vitória... São Rio. Exato, né? Ou em Minas Gerais é o Rio de Janeiro, é o Consulado Americano do Rio de Janeiro. Vai ser legal aqui que a Raquel vai falar como que eles trabalham e que é exatamente como que a gente vai passar a trabalhar a partir de setembro. Viu? Então, vamos prestar atenção aí que é muito importante. Então, vou começar falando do visto americano, né? Primeiro vou falar qual é o trabalho da Mundial Vistos de Vitória, né? Como a gente é uma filial, né? Como a Bia falou, nós somos uma extensão da matriz, que é a de Belo Horizonte. Então, a gente é praticamente a mesma loja. A gente responde à mesma jurisdição, responde a tudo. Então, é a mesma loja, gente. Quem procura a gente, procura Belo Horizonte, vai ter a mesma qualidade de atendimento e o mesmo tipo de informação. Que a gente tem um padrão de atendimento, né? Pra manter uma qualidade, pra manter a informação correta, pra ninguém ficar perdido aí. Então, assim, o serviço da Mundial de Vitória é consultoria pra qualquer tipo de visto. A gente faz qualquer tipo. Ah, Raquel, preciso de um visto de estudos pra, sei lá, Espanha ou um país que não tem muita procura e tal, que é mais difícil de achar. A gente aceita o pedido, a gente vai pesquisar e a gente vai se dedicar única e exclusivamente a esse processo. Né? Isso já aconteceu. Foi um dos meus maiores desafios quando eu entrei na Mundial. Eu já cheguei pegando uma turma pra fazer aquele pessoal do Rotary de Matemática pra Taiwan. Tailândia e Tailândia. Eu nunca tinha feito, assim, foi um desafio pra mim, porque eu gosto de desafio, né? Então, pra mim, aquilo já me deu um gás pra eu poder sair da minha zona de conforto e foi muito legal. Um aprendizado muito grande. Então, assim, a gente faz todos os tipos de visto. Todos. Talvez a gente peça um pouco de paciência pra gente poder fazer a pesquisa, que não é um tão corriqueiro igual o americano, canadense, Austrália, Nova Zelândia, China, Japão, que são vistos mais comuns que a gente já tá acostumado a fazer. Né? A gente faz também. A gente dá todo o suporte durante todo o processo, mesmo que o visto não seja feito pela gente, por exemplo. A gente não consiga fazer a representação da pessoa. A pessoa tem que ir pessoalmente ao consulado. A gente dá todo o suporte de conferência de documento, orientação, né? Pagamento de taxa. Se não tiver que pagar a taxa, a gente passa o número da conta pro cliente fazer. Ou faz até pro cliente também dar o recibo. Né? Igual os vistos pra Portugal. Que a pessoa precisa ir lá pessoalmente num segundo momento. Canadá tá precisando ir agora, né? Pra fazer a biometria. Que agora a gente vai fazer ele online, né? A Bia começou a fazer online só no segundo momento, que é a biometria. E a gente faz os agendamentos, né? Pra qualquer tipo de visto também. Que precise de agendamento. Principalmente os americanos. Agendamento de entrega de processo dos americanos. E também a entrega do processo dos americanos. Aí, Bianca, coisa muito importante que eu queria falar. Que a Mundial também, ela é maravilhosa nesse sentido. A gente não usa despachante, terceirizado. Né? A gente não usa nenhum serviço terceirizado. Todos os funcionários que entregam. Isso. Sai da minha mão, da Mundial de Vitória. Agora, né? Como não vai mais pra Belo Horizonte. Porque o caso vai fechar. Vai pro nosso funcionário. Nas mãos do nosso funcionário do Rio. Sem passar por correio. A gente usa a DHL, né? Que é uma empresa bem confiável. Muito mais. E agora o correio tá em greve também, né? Então, a gente não utiliza o correio. A gente utiliza a DHL. Então, Belo Horizonte vai começar a trabalhar dessa forma também. Como não tem o caso. Então, a gente pega esses processos. Sai da minha mão. A gente coloca na DHL. Vai pra mão de um funcionário da Mundial Vistos. Funcionário da Mundial Vistos. Pessoalmente entrega nos consulados. Que são os mais corriqueiros. Isso. Rio de Janeiro, São Paulo. Rio é porque... Eu tô falando mais do Rio por causa da... Jurisdição daqui, né? Então, assim. Japão, China, Estados Unidos. Que são os principais que a gente entrega lá. Sempre entregou. E Belo Horizonte vai começar a fazer a mesma coisa a partir de agora. E a gente também tem o transporte. Que leva o pessoal que quer tirar visto. O americano. E a biometria do canadense. Que a gente tenha saídas também mensais. Belo Horizonte agora também vai fazer essa saída. Pra ir em CASV e consulado, né? Antes o pessoal de BH fazia o CASV em BH. Ou onde quisesse. E vocês iam direto pro consulado. A gente sempre saiu daqui pra ir pra fazer CASV e pra fazer consulado. Né? Então, tem um funcionário também da Mundial Vinci que acompanha. Que é o Cliver. Meu braço direito. Meu braço esquerdo. E minhas duas pernas. Né? O Cliver é maravilhoso. Nossa, o comercial. É. E a gente também tem a Thaís. Que é a minha parceira também. Que trabalha comigo ali diretamente. Lado a lado também. Né? Que também é super competente. Fala inglês. Né? Tem... Formada em turismo também. Então, ela tem uma competência muito grande. Então, voltando a falar do transporte. Né, Bia? Que é o que os seus clientes agora... Os seus clientes a partir de agora vão precisar fazer. Precisar, né? Vou contar... Vou contar rapidinho. Vou voltar lá em 2012. Quando eu entrei nessa área. Assim. Só pra eles verem. Porque a gente escuta muito assim. Ah, mas eu vou ter que ir no consulado. Ah, mas eu vou ter que fazer em dois lugares. Ah, mas eu vou ter que... Então, eu vou contar pra vocês como que tá melhorando, gente. Porque antigamente, vocês não sabem o perrengue que era. Antes de eu entrar, pelo que eu sei, histórico. Aí você vai poder falar melhor do que eu. Tinha... A taxa era paga pelo Citibank. Lá, quando você ia. Não tinha agendamento. Entrava todo mundo na mesma hora na fila. Né? Dava aquele monte de gente. Ficava assim uma hora na fila, uma hora e meia esperando. Era um alvoro. Então, e um monte de gente falava. Ah, mas eu tenho que... Eu chego lá, tem aquela fila rodando o quarteirão do consulado. Não sei o quê. Então, aí quando eu entrei, já ia... Já ia... Fazia... Pagava a taxa antes. Fazia o agendamento antes. Que é como funciona hoje. Porém, a gente tinha que fazer o CASV num dia. E o consulado no outro dia. Então, a gente saía daqui à noite, né? Fazia a biometria lá de manhã, no CASV. Aí saía todo mundo no ônibus. Levava todo mundo pro hotel. Aí todo mundo dormia no Rio. Tinha tarde e a noite livre. E às vezes eu tinha que fazer alguns processos de entrega. Né? Ou levar pessoas que foram convocadas pra entrevista à tarde no consulado. Mas aí no outro dia de manhã, aí pegava todo mundo de novo, ia pro consulado. E aí do consulado, vinha embora. Então, era assim. Eram dois dias, né? Eu nunca falo que você perde dois dias. Porque se você tá investindo o seu dinheiro numa coisa que você vai ter um visto pra dez anos, que é o sonho da pessoa, então não é perder dois dias. Você se disponibiliza a ficar dois dias num lugar. Ficava. Né? Aí foi 2015, né, Bia? Foi 2015. Foi março. Eu lembro que eu voltei de férias. E a minha primeira viagem... A gente pode fazer nada no mesmo dia. É. Eu voltei de férias. A minha primeira viagem... Eu fiz a primeira viagem daqui de Vitória pra lá, que era o processo todo num dia só. Então, assim, eu peguei a primeira experiência de experimentar tudo. Eu já ia nas outras, né? E aí eu peguei a primeira viagem. Eu lembro que a gente chegou lá, era tudo muito novo, tudo muita novidade. Foi muita correria. E até a gente se adaptar ao que é hoje. Então, assim, hoje a gente consegue sair daqui à noite, chegar lá, fazer CASV e consulado 10h30 a 11h no mesmo dia. E 11h, 11h30, a gente já tá na estrada voltando. Entendeu? Então, assim, você disponibiliza, né? Não perde, igual eu falei. Um dia só. Né? À noite você consegue trabalhar, fazer o que você tem que fazer. Porque o ônibus sai daqui de Vitória 10h30, né? Da noite. 10h, 10h30. Ali da Praça dos Namorados. Então, chega lá, faz todo o processo. Você não se preocupa com nada. O único trabalho que você tem que ter é estar apresentável pro oficial consular lá na hora da entrevista. Né? Tá calmo. E isso é o nosso trabalho, né? Tá calmo, né? Tá orientando. Isso. Aí o clíver também vai fazendo aquela última preparação dentro do ônibus. Entendeu? E aí o horário. A pessoa não se preocupa com nada. Com nada. Então, imagina. Pra pessoa que tá sendo julgada por uma pessoa que não conhece. Né? O oficial consular tá lá. É um cara que não te conhece. Tá te julgando. A pessoa já chega nervosa. Né? Eu tô nervosa aqui. Fiquei nervosa pra começar a fazer a live. Imagina numa entrevista, né? Então, se você é um serviço onde você não precisa se preocupar com nada, você pode até tomar um calmantezinho lá, um dramim, né? Que a gente te acorda na hora que chega lá, entendeu? Só vai ficar com cara de sono na foto, né? Porque vai chegar lá com sono. Mas é... É isso. Mas aí, assim, é... Esse serviço é maravilhoso, assim, que a gente oferece, né? Então, acho que é mais ou menos isso que o pessoal de BH precisava saber pra ficar tranquilo, que não vai mudar nada. A única coisa que vai ser um lugar a mais, né? Para pra tomar café da manhã, para depois pra almoçar. Não dá tempo de passear no Rio, mas é... É muito legal, assim. A viagem é muito legal. Hoje eu não vou mais, tá, gente? Quem vai é o Clive. É isso mesmo. Mas um dia eu vou pra passear. Ai, tá parando mesmo. Tem que ir de vez em quando. É. Então, gente, na verdade, o objetivo aqui, né? Da live de hoje é exatamente isso. É pedir pra Markel contar como que é o nosso trabalho, né? Em Vitória. Que é o trabalho de uma localidade, né? Onde as pessoas que pedem o visto americano, que precisam fazer entrevista, não tem caso, né? Que tem que fazer os dois passos. O passo da biometria, da fotografia e o passo da entrevista, tudo no Rio. E é o que vai acontecer aqui, né? Em Minas Gerais, a partir de agora, do próximo mês. Isso. É a forma que a gente já trabalha desde sempre. Então... Então, assim... E como a gente tá de mão dada, né, Bia? Então... Vai ser igual, né? A gente já conhece, a gente já sabe como que é o formato do trabalho. A gente já entende como que funciona tudo. Então, na realidade, é só adaptar, né? É porque o pessoal que tava acostumado em fazer o caso aqui com tranquilidade, pegar o transporte só pra ir pra entrevista, vai mudar isso. E no fundo, no fundo, você é muito sincera. É muito pouca coisa, né? É muito pouca diferença. É muito pouca. Não dá. Eles não vão nem sentir. Eles não vão nem sentir. É até bom, porque dá uma esticada no corpo antes de ir lá pro consulado. Ver o Cristo Redentor, que é embaixo... O caso fica embaixo do Cristo, assim, ó. Aí você já faz uma oração. Entendeu? Você já pede pra calma. Isso mesmo. É, não vai estar. Então, olha só. Isso que tá acontecendo, inclusive, eu falei com muita gente, o fechamento do caso aqui em Belo Horizonte, gente, pra gente não vai interferir em nada. Como a gente tem unidades, né? Da Mundial Vistas espalhadas em todos os lugares. Nossa, gente, nosso escritório operacional do Rio, ele vai fazer toda a parte de processos, né? Que estão isentos de entrevista. O São Paulo também pode fazer, se a gente tiver algum cliente que tem interesse de fazer em São Paulo, porque se for pedida a entrevista, né? Pra entrevista acontecer em São Paulo. Então, aqui, o pessoal aqui vai ter até a opção, vou falar assim, né? Porque antes, a gente só mandava pro Rio, então todo mundo fazia entrevista no Rio. Como não tem mais em Belo Horizonte, a gente pode até escolher mandar pra São Paulo ou pro Rio. É, os nossos clientes, uns querem a comodidade do transporte, de não ter esse trabalho, né? Mas tem uns que preferem, ah, Raquel, quero aproveitar uma ida minha ao Rio. Ou, eu tenho cliente de Recife agora pra agendar. A gente só tá esperando por causa da pandemia, assim, ele quer que estabilize um pouco. Até entrei em contato com ele ontem. Mas, a gente atende o Brasil inteiro. Pra onde as pessoas quiserem agendar, onde for mais confortável pra elas, a gente agenda, entendeu? Quem manda é o cliente. Quem manda é ele. Exatamente. A gente orienta, mas quem manda é ele. A gente aqui faz o nosso melhor. A gente orienta da melhor forma, né? De dar tranquilidade, de dar agilidade, segurança. A gente dá conforto pra que a gente cuide de toda a parte burocrática, toda aquela parte que você acha difícil e chata, você deixa ela toda pra gente. Que a gente ama fazer essa parte. Exatamente. E a sua parte é realmente a juntada dos seus documentos pessoais, né, gente? E a presença, que não tem jeito, né? Que tem que ser você. Né, Raquel? Não tem jeito. Aí, vou só falar uma coisa mais rapidinha aqui, Bia. Que agora eu comecei a falar, eu falo, entendeu? É, eu vou só falar uma coisa. Igual você falou assim, ah, o que você tá comprando com a assessoria da Mundial, né? Porque tem gente que pergunta. Ainda mais essa geração nova que tá... Todo mundo sabe, a criança já nasce com o celular na mão. Então, como a nossa parte é a burocrática de internet, de preenchimento de formulário, de pesquisa, né? Porque não é só a gente entrar no site do consulado e preencher um formulário. Existe uma pesquisa por trás disso que a gente precisa fazer. Então, é assim, eu sempre falo pros meus clientes, né? A gente oferece um atendimento, um serviço de qualidade. Você vai ter certeza que quando você chegar pra fazer o seu processo, chegar lá no final, no guichê do consulado, vou dar exemplo do americano, mas serve pros outros também, você vai tá com a sua documentação correta, né? Porque você vai ser orientado com relação a isso. Se você não levar, aí já não é mais questão nossa. Mas você vai tá com a documentação conferida, você vai tá com o formulário corretamente conferido, porque a gente confere todos os formulários com os nossos clientes. Todos. Não existe um formulário que o cliente fale assim, ah, eu não conferi, eu não sei o que a Raquel preencheu no formulário. Não. Todos são conferidos com o cliente. Se for a distância, a gente vai mandar pro e-mail, o cliente vai conferir, ainda vai ter esse documento guardado com ele, né? Se precisar de alguma coisa. E aí, eu sempre dou um exemplo assim, eu sei fazer a minha unha. Eu faço a minha unha muito bem, entendeu? Mas eu prefiro ir num salão e contratar. Por quê? Por causa de comodidade. Às vezes eu tô com pressa, o salão é do lado do meu trabalho, eu faço no meu horário de almoço, entendeu? Eu não quero me preocupar com isso, eu tenho outras coisas pra me... É, e eu vou me preocupar com outras coisas. Enquanto ela tá lá fazendo minha unha, eu tô no celular trabalhando, fazendo outra coisa, entendeu? Então, assim, é questão de agilidade. Hoje a gente precisa de agilidade, trabalhar com agilidade. Graças a Deus, eu falo que a gente tem que agradecer tudo o que acontece com a gente. Então, essa questão da pandemia, eu falo que ela veio pra mostrar pra gente é fazer as pessoas aceitarem mais a tecnologia como uma forma de também... de ser bem atendida. De que você não vai ser menos atendido ou mal atendido porque você tá fazendo... Igual a gente tá aqui conversando. Você tá em BH, eu tô aqui em Vitória. Entendeu? Tô na minha casa, tô no meu quarto. Então, a pessoa... Eu fiz uma consulta semana passada online, gente. Pelo celular. Então, assim, tudo é maravilhoso. Tá sendo maravilhoso isso. Eu tenho marcado vários calls. Eu tô fazendo assim. Isso. Preparando todos os documentos, né? Agilizando tudo. Mando tudo por e-mail pro cliente. Mando todas as instruções pro cliente. E aí a gente marca um call e bate um papo. Como se a gente tivesse... Isso. Maravilhoso. Exatamente. É maravilhoso. Até porque... Tem que falar muito sobre isso. Sabe por quê? Mês de setembro, a gente tá inaugurando a loja virtual da Mundial Vista. E é uma loja, gente... E a gente vai voltar com tudo. Vai voltar no atendimento normal. Vai voltar tudo normal em setembro. Exatamente. Agora a gente ainda tá reduzida. É uma opção de forma de contratar. Né? Porque contrata-se e a assessoria, ela vai ser dada. Mas de forma virtual também. Eu acho que a maioria das vezes. Porque se você tem um cliente que tem interesse de te contratar de forma online, ele também tem interesse de ser atendido de forma online. Ele quer ser atendido pela unidade de Vitória de forma online. Ótimo. A gente... Vitória vai ter o cliente que vai ser atendido. Eu quero ser atendido pela unidade de... Porque eu deixei os documentos lá. Mandei os documentos pra lá. O cliente, ele vai ter a oportunidade de escolher como ele quer ser atendido. Ou seja, vai ter opção. Mas é uma... É mais uma opção de forma de comprar. Isso. Mais uma. De obter o serviço que é rápido, prático, fácil. Não fica dependendo o tempo inteiro da gente, né? Mandar um contrato, fazer um negócio. Então, assim, depois que ele contrata, que a gente vai entrar no ar. Porque, né? Essa parte é pra otimizar parte do trabalho. Mas o trabalho ainda serão executados. Por nós, consultores. Por nós, exatamente. Com todo o carinho. De forma personalizada. Igual a gente sempre fez. Sempre faz. O que a gente pode dar, né? E, assim, eu tenho certeza que a gente vai surpreender o mercado. A gente pode ficar muito spoiler. Assim, não. A gente copia a gente antes da hora. Mãe, eu tô muito animada, Bia, com isso. Nossa, eu não sabe o quanto. Quanto vai... É. Porque a pessoa já tá todo mundo acostumado mesmo. Ainda mais agora. Nessa época que a gente não tá podendo sair de casa. Todo mundo tá contratando serviço. O que pode, contrata online. Então, gente. Eu falei que a Mundial tá sendo... A Mundial tá sendo mãe pra todo mundo. O site novo. O site novo que vocês fizeram. Gente, aquele site maravilhoso. Maravilhoso, gente. Eu falo... Eu mando pra todo mundo lá, né? Entrou em contato no WhatsApp e tal. Eu tô mandando. Já coloquei até como resposta automática. Pra visitar o site. Gente, vocês baixam um e-book com as orientações pro visto americano. Baixam o e-book. De graça lá. Pode falar, Bia. Gente, vocês têm um presente. Era o e-book que eu ia falar. Lembrei que eu falei... A gente tem ainda vários... O e-book. Na realidade, olha só. A gente tem um blog. Estamos de ao visto. No blog, a gente tem um link no blog. Que são somente de... Vamos falar assim. De materiais úteis. São e-books. Gente, é tanta informação legal. A gente tem um filtro. Que você pode fazer lá. Sua avaliação. Pra você ver como que tá a sua situação. Pra solicitar o dos americanos. Se você é... Se você tem muito mais chances. Menos chances. Como que é. Ou seja, uma avaliação. Não é bem o percentual. Porque a gente não tem percentuais. Não é. Não tem. A gente tem... A qualidade, né? Do aplicante. Se ele tem uma qualidade alta. Pra obter o visto. Ou ele precisa melhorar. Ou ele... Gente. É demais. Inclusive. Ô, Bruno. Eu vou pedir pra você. E coloca aí nos comentários. Pra gente. O endereço do nosso blog. Que o pessoal vai amar. Gente, o blog tá demais. Sabe uma coisa que você tá apaixonada? Eu tô apaixonada. Porque a gente tem trabalhado tanto nessa quarentena. E trabalhado pra muito material digital. O e-book, por exemplo. Você acabou de falar. Gente. Gente, você tá maravilhoso. Você tá maravilhoso. Quem faz isso? A gente tá praticamente entregando uma assessoria de graça. Pra quem entrar lá e baixar o e-book. Entendeu? Na bio das nossas redes sociais. Tem aqui. É só baixar. Entendeu? Então, assim. Pode entrar aí no link na bio da gente. E baixar. Aqui. Depois. Deixem comentários no direct. O que vocês gostaram. Dá um feedback pra gente. Né? Se gostou. O que você acha? Manda aqui pra gente. Pode mandar pergunta também. Que a gente responde. Eu não sei. Eu acho que... Eu não tô conseguindo. Eu tô vendo mais ou menos. Mas não tô conseguindo ver. Eu vi que uma pessoa perguntou aqui. Se a gente trabalha aos sábados. Antes de começar a responder agora. Então. Só vou responder ela rapidinho. Porque, assim. A BH tá trabalhando de uma forma. E a Vitória tá trabalhando de outra. A gente tá trabalhando de segunda a sexta. De 10 às 4. Porque funciona no pré-shopping. Então, a gente tá trabalhando nesse horário. Então, sábado, por enquanto, a gente não tá trabalhando. Né? Mas setembro vai voltar com tudo. Horário normal de 9 às 6. E sábado de 9 às 12. Também. E se você não puder ir no sábado. Nenhum dia tem o online, gente. Vamos abusar disso aí. Você não precisa nem sair de casa, né? Bom, aqui na Mundial. Vou aproveitar e vou falar também. Nossa senhora de funcionamento. A gente ainda tá num momento de adaptação. Né? Daquele Minas... Ai, do projeto aqui. Minas Consciente. Então, a Mundial Vivo. A gente funciona, né? Dentro do shopping. Dinta Avenida. E dentro de uma galeria. Que também é considerada shopping. Então, a gente tá trabalhando de quarta à sexta. De onze da manhã às dezessete horas no mês de agosto. Setembro, provavelmente, retornamos também. De nove às dezoito. Tanto no shopping Quinta Avenida. Na unidade do Quinta Avenida. Quanto na unidade ali da Lagoas. Na Matriz. Que fica na Lagoas 9 do Efinópolis. Né? Que é dentro da galeria. Tá evoluída. Então, assim... A gente tá tudo voltando, né, Raquel? As coisas estão retornando. Ai, Bia. Então... Tá bom, né? Nossa, graças a Deus. Começando assim... Todo dia eu agradeço. Ué, segunda-feira. Essa semana, então... É, essa semana, então... Eu vou falar da novidade que eu já... Segunda-feira a gente já começou a semana com o Consulado do Rio abrindo. Que tava fechado. Né? Consulado do Rio tá abrindo. Aos pouquinhos, né? A gente até... Ontem eu tava lá na loja. Eu até mandei mensagem pra alguns clientes meus. Falando assim... Gente, aguenta aí e tal. A gente vai dar prioridade pra quem já tá com o processo pronto lá. Mas a gente já... Eu consegui agendar umas pessoas pra outubro. Dia 16 de outubro consegue fazer. É, 16 de outubro tudo pro mesmo dia. E nos outros dias dá pra fazer em dois dias. Mas a gente tá monitorando. Então, assim... Já começou a semana falando de notícia boa. Que o Consulado do Rio abriu, entendeu? Agora vamos torcer pra manter as vagas. E a gente conseguir ir, né? A gente precisa ir. Não, mas é que eu acredito que, sim... A partir de agora, a tendência realmente é só progredir, né? Porque a gente já passou da fase ruim. A tendência é os números ruins, né? De morte, de contágio e tal. De tudo diminuir. E, assim, as coisas têm que voltar ao normal. E vão voltar porque é pro benefício de todos. Não só pra quem quer viajar, mas pros países que querem receber também. Muito tempo, né, Bia? Nossa, muito tempo já. Perfeito. Ô, gente, e aí? Então, agora é o seguinte. Vou lembrar aí pra vocês que a gente chegou a 34 ouvintes. Não, tô vendo o pessoal falando aqui. A live de hoje tá bombando, hein? Então, aqui. Ô, gente, mandem o convite. Mandem os convites. Sabe por quê? Se a gente bater 50, alguém vai ganhar uma assessoria gratuita. E quem tá querendo planejar uma viagem internacional, precisa de um visto, ou americano, ou canadense, né, português, qualquer um que seja, a gente vai prestar a melhor assessoria. Então, assim, depois da live, se a live bater 50 ou 20, a gente vai solicitar uma assessoria. Então, assim, convido o pessoal. Tem um aviãozinho aí na parte interior do vídeo. Mostra aí, Raquel. É só você mandar pra um colega seu, pra um amigo, pra quem tem o interesse de viajar, né, tá planejando viagem, pra escutar a nossa live, né, as nossas dicas, como que funciona tudo. A gente vai começar agora a responder todas as dúvidas de vocês, pra vir ouvir, que aí, sim, ela vai participar do sorteio. Ela vai ficar sabendo do sorteio e participar do sorteio da nossa assessoria, ok? E a Unha Mundial de Vitória ainda vai dar brinde, tá? Pois é, eu falei, ó, vai ter isso mesmo. Vai ter o sorteio da assessoria, a gente vai fazer a assessoria pro cliente e depois a gente ainda vai dar um brinde pra esse cliente que ganhou a assessoria. O brinde é surpresa, é presente. Surpresa, surpresa. É lindo, é super útil. Eu amo. Muito, muito. Eu também. Então, bom, vamos lá. Vamos começar a responder aqui, Raquel? Olha aqui. Vamos fazer assim, ó, a gente faz um pet-a-pet. Tá, eu só tô com o meu celular. Se tem outro aí, aí é melhor que você consegue ler aí, porque eu não consigo ler. Então, coleta pra gente. Tô casada, vou tirar o visto e viajar sozinha com destino à Disney. Meu marido é servidor público militar e não vai. Estará em missão por seis meses. Posso ter alguma complicação no visto ou imigração? Olha, essa aqui é da Rochelle. Eu vou responder rapidinho. Não, complicação porque seu marido não vai em uma, né? Isso nem justifica. O visto não é vinculado, né? O que pode acontecer é o seguinte. Como você tá indo fazer uma viagem sozinha e seu marido não está, né? No momento da entrevista, o oficial consular perguntar. Você vai sozinha? Mas você é casada? Seu marido não vai porque pode perguntar alguma coisa a respeito do seu marido, do seu casamento, tá? E no momento de entrada no país, que é na imigração, que a gente vai ter uma live sobre isso, viu, gente? Amanhã a live é sobre entrada, sobre imigração. Vai ser bem legal também. Sobre imigração, você estando com tudo documentado, né? Com o endereço de onde você vai ficar, passagens de ida e volta, todas as informações, estando tudo ok, tudo certo e sendo tudo verdade, não tem motivo, né? Pra você não entrar. Então, aqui, pode ficar tranquila. Né, Raquel? Isso aí. O visto não é vinculado, né? Com o do esposo, assim. E como ele vale por 10 anos, nada mais natural que a pessoa queira, sei lá, fazer uma viagem com os amigos também. Ou ela vai fazer com as amigas. O esposo também com os amigos. Ou então a esposa... Isso. E depois os encontram lá, entendeu? Não tem problema não. Explicando direitinho, gente. Falando a verdade, que é o que a Bia sempre fala. E a gente também... Um dos lemas da Mundial, que eu também tô aqui pra parabenizar a empresa com relação a isso. A gente sempre fala a verdade. A gente preza pela verdade. Então, os nossos clientes, assim, são até diferenciados. Porque a gente... Em momento nenhum, a gente orienta a... Ah, fala isso. Não. A gente fala a verdade. O perfil verdadeiro. Porque a gente tem experiência. Bia, acho que a gente tem que fazer uma live qualquer dia pra contar as experiências. Porque eu tenho muitas experiências. Muitas experiências de gente que foi um cliente, um menino novo, com os pais que moravam. Só essa história rapidinho. Eu tô vendo ali 8 e 10. Ainda dá tempo. Não pode falar. O cliente, ele já tinha ido várias vezes tentar ouvir isso. Várias vezes. E os pais dele estavam nos Estados Unidos. E aí, o pessoal tem aquela visão de que... Ah, eu não posso falar. Porque senão vão negar meu visto. Porque meus pais estão ilegais. Não sei o quê. Você sabe o que o consulado falou pro menino? Dificilmente eles falam. Mas é bom pra gente pegar de experiência. O consulado falou pra ele, assim... Quando ele foi lá na Mundial... Foi até a Bruna que atendeu ele na época. O menino chegou lá no consulado. O Bruno orientou. Falou a verdade. Quando ele chegou, o consulado falou pra ele, assim... O oficial consular. A gente só tava esperando você falar a verdade. A gente sabia. E eu só tava esperando você falar a verdade. Então, assim... Não tem porquê. Quando você tá falando a verdade, você fica seguro. A gente... Isso que você tá falando... Vários clientes já deram de feedback pra gente. Isso. É onde eles mais elogiam. Os senhores, senhorinhas... Que tem que visitar. A gente tá me enrolando. Foi esse neto que nunca viu. Isso. Eles simplesmente falam. Gente, muito obrigada. Ainda bem. Porque eu falei a verdade. O oficial falou, assim... Tipo... Parabéns, né? Que você me disse a verdade. Então, você vai lá conhecer sua filha. Né? Seu neto. Conhecer... Conhecer seu neto. Que você não conhece. Aqui muitos. Muitos casos. E são muitos. E eles procuram a gente justamente por causa das características da empresa também. Entendeu? Muita gente. Porque quando... Quando já chega querendo maracutaia. A gente já corta de... De cara, né? De jeito nenhum. A gente é uma empresa muito séria. E a gente trabalha com seriedade. A gente tá junto, né? Junto dos consulados. Junto das embaixadas. A gente quer, na realidade, ser o quê? Um filtro mesmo, né? Falando. Uma empresa que vá fazer com que chegue um processo genuíno, idôneo, correto, completo. Pra que aquela pessoa realmente, né? Faça uma entrevista. Não só um consulado americano. Mas qualquer tipo de processo que a gente aplica, de visto, que ela tenha muito mais chances de ter sucesso do que não ter, né? Então, assim, a gente preza pela verdade e ser. E o sucesso do cliente é o nosso, né, Bia? Exatamente. Exatamente. Também. Vamos lá. Tem mais um tanto de perguntas aqui. Tá. A Iamna, ela perguntou que horas. Que horas de quê? Será que é de funcionamento? A gente perdeu um pouco de pergunta. Eu não consigo ver aqui mais. Bom, tô passando. Se quiser perguntar de novo, viu, gente? Porque é muita gente falando. Oi, Bia. Boa noite. Cheguei agora. Você acha que irão manter a entrevista de setembro? Nívia? Acredito que sim. Sabe por quê? Tomara. Ontem abriram muitas novas entrevistas pra outubro. Então, a tendência é manter. Inclusive, é de outubro. Né? Então, outubro. Setembro. Outubro. Eu acredito que sim. Vamos ver. Né? A gente tá acompanhando. Inclusive, mandamos hoje, assim, quase 100 requerimentos pro Rio. Né? Pra dar entrada. Eu já tô com um monte pra mandar lá também, semana que vem. Semana que vem eu já tô mandando a DHL pra lá. Terça-feira. Já tô mandando a DHL pra lá também. Com bastante. E vamos lá, né, gente? É só não deixar pra depois. Tem que planejar. E mesmo, tá? Não conseguiu entregar porque pediu pra reagendar. Ótimo. A gente reagendar e vai entregar. Se não for semana que vem. Se não for na primeira semana de setembro, na segunda. Vai ser depois. Mas vai acontecer. É isso que eu falo. E vai acontecer rápido porque a gente tá monitorando. É, eu falo. Fica tranquilo. A gente tá pegando as primeiras vagas. Né? Eu tenho acesso no meu celular de casa. Mesmo os dias que eu não tô trabalhando. Eu tô ajudando. A Thaís me manda mensagem. A gente fica o tempo inteiro. Ela, Raquel, abriu. Aí eu vou, acesso meus clientes. Ela, acesso os dela de casa. E a gente faz isso. A gente vai literalmente de plantãozão, né? De plantãozão. Trabalhando mais, eu acho. É. Mas também. Então. A Franciele tá perguntando assim, ó. Já temos passagens pra julho de 2021 pra Disney. Eu e meu esposo. Minhas duas filhas e minha mãe. Estamos apreensivos quanto ao visto. Seus filhos são menores, Franciele? Se for menor de idade, a gente pode representar aqui. A gente... É o que eu acabei de falar. Já dá pra fazer. A gente tem aqui pra setembro. A primeira... Eu tenho dia 1, dia 2, dia 3 de setembro. Isso. Tem todos os dias. A gente tem 1 e 3 de setembro. Pois é. E aí, se você quiser, você pode nos procurar que a gente vai providenciar. Se sua mãe tem mais de 80 anos, ela entra na isenção de entrevista nesse que a gente pode fazer. Agora, se sua mãe for menor, for entre 14 anos completos e 79 anos, a gente tem que agendá-la pra uma entrevista no Rio. Aí, como que a gente tem que fazer? A gente tem que realmente agendá-la pra outubro, que é o que tem disponibilidade hoje. A gente tem que correr. Porque hoje é outubro. Amanhã, depois de amanhã, já pode ser novembro, dezembro. São Paulo tava só pra dezembro, né? A demanda... E outra também. Se o consulado abrir antes, a gente reagenda pra antes. Eu tô monitorando os meus clientes. Se eu falo, ó, gente, se abrir antes, a gente liga pra vocês e pergunta. Quer ir antes? É, quer adiantar? Então tá na nossa mão. Deixa com a gente. A Francieli tá falando que os filhos são menores. Então, dos filhos da Francieli, você já pode resolver. Entra em contato com a gente. E aí, a gente vai coletar os passaportes, a fotografia. E a gente vai fazer os requerimentos. Com relação à sua mãe, a gente agenda. Como a viagem ainda é pro ano que vem, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Vocês vão fazer uma excelente viagem, tá? Relaxa, porque, né? Com a gente, não há mágica que a gente não resolva. A gente passa as milagres. Eu já fiz tanto. Eu também. Que até eu me surpreendo. Eu falo assim, não tem nada que a gente não consiga resolver. A não ser, sei lá, né? Uma coisa excepcional. É muito impossível. Que ninguém consegue mesmo. O que cabe a gente, a gente resolve mesmo. Porque eu tô falando assim, até milagre eu já fiz, menina. Eu já consegui uns vistos no mesmo dia, sabe? Eu consegui no outro. Eu consegui no outro. Cliente no Rio. Raquel, meu visto foi negado. Eu falei assim, não, peraí. Por quê? Vamos analisar. Aí tinha assim, vou até falar aqui pra ninguém achar que é milagre, não. Ele fez o processo. Quem mandou o processo dele pra mim, o Rascunho, foi o contratante dele. E aí preencheu com os dados como se ele fosse funcionário da empresa. Mas na verdade ele não era. Ele era por contrato. E aí eu falei, não, mas não pode. Só que na hora que ele conferiu, ele, não, tá ok, é isso mesmo e tal. E o cara foi. Aí o cara me ligou desesperado de lá. Eu falei, não, mas espera aí, não tá tudo certo. Ele, não, eu não sou contratado. Eu não sou funcionário. Eu tenho contrato de prestação de serviço. Eu falei, pede o contrato pra sua empresa que eu vou te agendar pra amanhã se tiver vaga. O cara foi lá e conseguiu o visto. Então assim, né? Falta de... A gente faz muito tempo. Foi uma bobeira, né? Teve visto negado por bobeira. Mas no outro dia eu consegui. Eu falei, fica aí que você vai conseguir. No outro dia ele foi. E é isso mesmo, né? A gente tem tantos... É o que a gente fazia. Um dia a gente vai fazer uma live. Só pra contar histórias. Que tem histórias que são demais, né? Que são ótimas. Que até eu lá posso contar de novo. Se for falar que eu vou lembrar de muita coisa. Oito anos já, né, Bia? Você tem 20. Imagina, é muita história. Eu tenho 20 anos desse segmento, né? Só de aplicar visto. Quando eu entrei, eu peguei a greve dos correios. Que os passaportes ficaram tudo garrados no consulado. Você lembra? Que o pessoal não conseguia o consulado não entregar. Em 2012. Por isso, tem anos que a gente não usa correio mais. Em 2007, eu tive um problema tão sério. Em 2008. Eu tive um problema tão sério com o correio. Que aí, a partir daí, a gente começou a... Não, não vamos mexer mais com o correio. Correio é... Gente, é privado, né? Ou é... É, não é privado ainda, né? É, uma empresa privada é mais segura, mais tranquila, né? A gente não pode contar em nossas logísticas. Pra ninguém ficar de olho. Exatamente. Né? Não pode passar a porta. Mas, enfim. Gente, eu acho que, né? Tá por aí. Você tem... Tem alguém que manda alguma pergunta? Quer tirar mais uma? Não, tô vendo. Tô vendo só o pessoal agradecendo. Eu vi o Antônio ali, o Manuel. O Manuel é o meu cliente do Canadá, Bia. Aquele do Canadá que foi o tadinho. Manuel, um beijo pra você. Obrigada por você ter elogiado aí. Manuel, ele tá... Ele deu entrada antes da pandemia e ele ia no nosso transporte pra fazer a biometria. E aí, agora mudou tudo. Então, assim, tô tomando conta do processo dele com muito carinho. Porque mudou tudo, né? Eu já tô fazendo a aplicação dele online com calma. Pra quando voltar, a gente já conseguir agendar ele pra fazer a biometria lá. É isso aí. A gente tem que falar aqui pra todo mundo ouvir, né, gente? A gente tá passando por um momento de viver um dia após o outro. Então, hoje a gente tem essa informação. Amanhã, a gente tem outra informação. Então, assim, é doloroso, sabe por quê? Porque também é novidade pra gente. Por mais que a gente tenha um super know-how, trabalhe com isso há muito tempo, Toda hora acontece uma coisa nova. Que a gente precisa se desdobrar, se desenrolar, fazer tudo de novo, um retrabalho. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência aí dos nossos clientes também, né? Mas deixar claro pra eles que a gente tá cuidando de tudo com muito carinho. E a gente tá se adaptando, né, Bia? Graças a Deus a gente tem uma equipe maravilhosa e competente e disposta. Então, assim, tá todo mundo se adaptando e todo mundo de mão dada. Então, a Mundial... Qualquer informação que a gente tem, desde o Sul do Brasil até o Norte, o Nordeste ali, a gente sabe. E o que a gente não sabe, a gente busca o dia inteiro. É, tudo. Toda a comunidade do Brasil. Fica logado o tempo inteiro, né? Empresa toda. Então... E é assim... A gente tá perguntando que horas que é a live de amanhã. Hoje, gente, as lives durante a semana... Essa semana a gente teve live ontem, hoje teve duas. Amanhã tem de novo. Normalmente, as lives de durante a semana, elas são, tipo, às 19h, 19h30. Sempre esse horário. A de amanhã, de amanhã, é 19h30 também. E ela vai ser uma live super legal. Ela vai falar sobre o momento da imigração no aeroporto. Na chegada dos Estados Unidos. Tem muita gente que mostra... Diferente. É um papo diferente que a gente não costuma abordar. Porque a nossa... Nosso carro-chefe é o visto, né? Eu mesma, sim. Eu vou falar sobre isso. A Adriana vai dar também. Tá de papo super legal. Porque a Adriana é da Mundial Víticos de Uberlândia. Tá? Lembrando que... E aqui, meu... Apagou aqui meu negocinho. Você não dê minha luz. Tá escuro. Ficou um pouquinho escuro a minha também. Mas acho que tá dando pra me ver. Não, tá ótimo. Mas aqui, tem uma pessoa que perguntando o seguinte. Contratando serviços. Como ficam os valores e preciso comprar as passagens também ou só fazer o visto? Olha, qualquer passagem aérea, ela só é adquirida, né? Após o visto ser aprovado. Então, não se compra nenhuma passagem aérea antes, não. Nem faz reservas, coisas não. A gente tem uma pretensão de viagem, a não ser que seja um visto pro Japão, pra China, que a gente já precisa... Que já exige, né? E... Bom... E nossa prestação de serviço, ela tem um serviço... Ela tem um valor variável, tá? Vai depender da categoria do visto. E tudo tá variando de R$250, R$350, R$350. Ainda, sabe? Porque a partir do mês de setembro, vai ter reajuste. Eu tô avisando aqui pra todo mundo. Porque todo mundo tá ficando, né, familiarizado. A partir de setembro, a gente tem um reajuste. A gente tá lançando outra coisa nova no mercado. Mas tudo com muito carinho, com muito amor. Enfim, vale. Porque vale a satisfação. Nada melhor do que a satisfação de vocês. Né? Então, tenho certeza que quem contratar vai ter... Vai ficar muito satisfeito. Viu? Tem uma pessoa perguntando aqui. É a Iamna, de novo. Vocês poderiam contar algum visto que vocês não tinham esperança e conseguiu? Então, gente, eu tenho tanto. Eu tenho. Eu tenho tanto. Se eu contar... Tenho na ponta da língua, quer que eu conto? Conta um seu. A gente tem dez minutos. Você vai contar um seu rapidinho. Então tá, vou contar o meu rapidinho. Na ponta da língua. É um desses casos que a gente fala, assim, que... Ah, mas eu tenho parente lá ilegal. Nunca vou conseguir meu visto. A menina era estudante aqui no Brasil e ela morava com os avós. Os pais dela estavam nos Estados Unidos. E ela não tinha. Quem mantinha a família dela, ela e a avó, os avós aqui, eram os pais dela que moravam nos Estados Unidos. Não tinha outra coisa pra informar. Aí ela falou, Raquel, eu não tenho outra coisa pra informar. Minha vida é essa. Eu moro aqui com a minha avó. Meus pais, os dois, são nos Estados Unidos ilegais. E quem vai pagar a minha viagem são os meus pais. E aí ela tava muito ciente, ela já foi procurar a gente, ela já tava muito ciente de que poderia não conseguir o visto por causa desse perfil, né? Porque os parentes tão lá ilegal e tal. E aí é aquilo que eu falei da verdade. Eu falei assim, você tá indo com a verdade? Você vai chegar lá com o seu coração aberto pra fazer a entrevista? Falou, vou, porque é a única coisa que eu tenho pra falar. E ela voltou. Eu tinha certeza que isso deve ser negado. Porque foi uma época que eles estavam negando muito. O dólar tava baixo, então tinha muita gente indo pra lá pra poder trabalhar, né? E aí eu já tava assim, com dó dela e tal. Mas ela me ligou de lá. Ela tava no rio, ela me ligou de lá. Raquel, consegui meu visto. Eu falei, o quê? Falei, não, não acredito. Então assim... Parabéns, né? Nossa, é maravilhoso. E tem vários, tem vários. Vamos marcar outra só pra falar disso. Vou contar um pouquinho tão rapidinho. Esse cliente, ele também não era um cliente, assim, tinha um perfil ideal. Muito, muito longe do ideal, inclusive. E ele trabalhava numa empresa, numa companhia grande e conhecida. Ele tinha um salário bem, assim, né? Um salário mais baixo. O papel dele era ser mensageiro. Ele era um motoboy que fazia um serviço de mensageiro, sabe? Dessa companhia. Só que ele trabalhava nessa empresa, eu não lembro direito, eu acho que era 13 anos. Eu não lembro se era 13. Sim, era um período longo que ele trabalhava. E ele falou comigo, olha, ir pros Estados Unidos é meu sonho. Eu junto dinheiro desde que eu comecei a trabalhar. E ele tinha um dinheirão guardado na poupança. Tipo assim, né? Pra quem recebe, sei lá, hoje, eu não sei exatamente o equivalente ao salário dele. Mas era como se fosse um salário de nem 2 mil reais, tá? Então, era um salário baixo. Ele tinha, ou seja, se a gente for pensar no ganho, ele não tinha dinheiro. Só que ele tinha planejado tanta viagem que ele tinha guardado no dinheiro. E eu falei com ele, você vai levar o extrato, então, do seu poupança, do seu planejamento. E aí, o salário dele, né? Era o salário mais baixo, mas ele trabalhava numa companhia há muito tempo. Há muito tempo, a estabilidade dele era... Só que assim, isso me preocupou muito. Eu conversei com ele muito. Eu fiquei, assim, muito feliz quando ele teve o visto. Porque, assim, a vitória dele foi a minha vitória. Porque é um sonho, né? E foi, assim, um sonho que ele queria realizar e que ele fez com tanto planejamento, esse momento de requerer o visto. Noc, eu lembro que eu falei, gente, eu não quero... E ele, assim, pagou a assessoria, pagou a taxa consular, tudo. Que não é barato, né? Pra quem ganha o que ele ganhava. Eu sei lá, era mais da metade do salário dele que estava gastando. É, hoje, né? Se contar hoje, só o valor da taxa, 160 dólares, hoje está 880. Então, só o valor da taxa. Eu lembro que ele gastou um valor, assim, próximo do salário dele, sabe? Que a gente fica até assim, falando, Ai, meu Deus, a pessoa está gastando um dinheiro, será que ela pode? Gente, a gente não pode roubar o sonho de ninguém. Sonho é sonho. E todo mundo tem o direito de peticionar. E todo mundo pode conseguir. É o que a gente falou hoje. Se você está com a verdade, se você tem um planejamento, se você vai de coração aberto, porque a entrevista dele foi fazendo umas perguntas pra ele, ele foi respondendo. E aqui, com certeza, o oficial consular fez a entrevista. Gente, esse cara vai, vai passear. Eles sabem, né, Bia? A gente sempre fala isso, assim, eles sabem. Pode ser que um ou outro passe, porque o oficial consular está lá mesmo, no horário de almoço, querendo ir e tal, e negam vir sem nem analisar direito, né? Mas eles sabem, eles são treinados pra isso. É treinamento comportamental, eles treinam olhar, mexida de cabelo. Tudo eles olham. Então, eles sabem. Se você está falando a verdade, gente, é libertador. É igual você falar. Quando a pessoa fala a verdade, né? Ela fala com... Naturalidade, isso. Ela fala com naturalidade. Se ela tem um planejamento e ela tem a certeza de que aquilo ali é a vontade dela, gente, é muito mais fácil, né? Você conversar com essa postura de vontade, de coragem, de sonho, de ter planejado. E aí, eu tenho certeza que isso tudo gera ponto positivo pra entrevista, né? Com certeza. Então, Raquel, olha aí. Adorei. Adorei também. Então, a gente recebou quase nos 50, gente. Ah, não acredito, Vi. Não vai. Ah, não, mas depois... Não, olha só, calma. Depois que você acabar aí, você vai olhar lá quantas pessoas entraram. Porque se passou de 50, você faz o sorteio assim mesmo. Ah, tá. Então, tá. Então, vamos fazer o seguinte. Eu queria 50 ao vivo aqui, simultaneamente. 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 Na hora deu 37. Eu fiquei torcendo. Mas não deu. Mas aqui, eu vou fazer isso, então. Porque aí, eu vou fazer um post. Gente, tem que curtir a Mundial Vistos de Vitória, que fez a live hoje. A Mundial Vistos, os Mundial Vistos, tá? Aí, a gente vai... O post vai estar aí. Vou marcar o horário do sorteio às 10 horas. Né, Bruna? O que você acha? 10 horas a gente faz o sorteio. 10 horas de hoje. Então, assim, marquem amigos, né? Deixa aí. Eu quero... Tem que escrever. Eu quero. É, eu quero. Tem que querer com o coração. Isso aí. Se der verdade, a gente vai dar. Isso aí. É isso aí. Vamos lá. E vamos fazer mais, Tabia. Gostei. Não é legal? É porque a gente dá uma animada. Mas, assim, eu tô, assim, muito feliz com o que tá acontecendo. As coisas voltando. Né? Eu acho que quando a gente faz o que a gente ama, a gente fica desesperado, né? Quando você não tá fazendo nada, não tá podendo servir ninguém. Uhum. Você fica procurando o que eu posso fazer pra ajudar, né? Então, agora... Inclusive, gente, olha só. É... Só pra deixar, né, vocês saberem rapidinho. Já tá acabando a nossa live. É. Falta dois, três minutos. Muitos países já se abriram, tá? Pra algumas modalidades de visito, né? Residência, algumas visitas específicas. Então, ó. China, Japão, países da Europa, Portugal, Espanha, Itália, França. Muitos já abriram pra algumas situações, né? Pra algumas atividades. Então, quem tiver dúvida, quem quiser conversar, saber mais, entre em contato com a mão de alguém, tá? Que a gente tá aí... Rápido. Não, minha cunhada falando ali, Raquel, tomando o chazinho do Bruno. É água, tá? É água, gente. Aqui, ó. Só pra descontrair. Ai, gente, isso mesmo. Aqui, adorei. Quero agradecer a todo mundo que assistiu nossa live. Ô, gente, muito obrigada por tudo. Vou mandar um beijo no coração de todos vocês. Agradecer você, Raquelzinha. Ah, adorei. Amando tudo o que você tá fazendo. E quero te parabenizar, tá? Obrigada, obrigada. E você realmente tá brilhando. Obrigada. E eu espero você aqui, né? Você prometeu que assim que acabar essa primeira viagem que você vai fazer, vai vir pra cá. A gente não conseguiu nem fazer a nossa confraternização ainda de final de ano, do ano passado. Tem que juntar tudo pra fazer tudo esse ano, que a gente tava te esperando, né? Olha, minha promessa é dívida. A pandemia vai melhorar a situação das coisas. Eu acho que mês que vem, eu vou pra aí. Isso aí. Vem que é meu aniversário também. A gente comemora meu aniversário ainda. Vamos convidar quem quiser ir. Vamos sim. Vamos sim. Tá? Então tá, Vi. Então, muito obrigada, Vi. Eu vou encerrar aqui pra gente não perder nossa live. Que daqui a pouco a gente vai publicar ela aí no GTV. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Beijo e boa noite pra todo mundo. Boa noite.